Olá, seja bem-vindo a mais um Balanço no Campo. Para quem não me conhece, eu sou o Maicon Adão. A Graziele Raposo tirou alguns dias de férias e eu vou te fazer companhia nesse período em que ela descansa. Desde já, muito obrigado pela sua audiência. Na edição de hoje, vamos falar sobre o crédito de carbono e a CPR Verde. O agro-brasileiro tem focado cada vez mais em uma produção sustentável e tem ainda informações sobre o andamento da colheita de soja e do milho verão. Essas e outras reportagens e muito mais, você acompanha a partir de agora no Balanço no Campo. Um projeto adquiriu uma área no estado do Amazonas para incentivar créditos de biodiversidade. O crédito de carbono, como também é conhecido, é feito por meio da CPR Verde. O selo é emitido por empresas certificadoras e atestam que o local está ambientalmente correto e preservado. Essas iniciativas vão de encontro com o agro-brasileiro, que tem focado cada vez mais em uma produção sustentável. São cerca de 10 mil hectares nas proximidades do município de Novo Aripuanã, no estado do Amazonas. A aquisição da área foi feita pelo projeto Green Guardians, que pertence a um grupo empresarial do Rio Grande do Sul. O objetivo da iniciativa é negociar créditos de biodiversidade. Todo o projeto poderá ser acompanhado em tempo real e uma plataforma vai transformar os créditos de sustentabilidade gerados pelo projeto, que serão comercializados no mercado de capitais. A tokenização desses ativos é para quê? É para poder dar transparência e para poder facilitar a comercialização desses ativos internacionalmente a nível global. Ou seja, nós vamos produzir ativos verdes preservando a floresta amazônica, mantendo a fauna e a flora, melhorando a qualidade de vida das pessoas na floresta amazônica e também ampliando cada vez mais as áreas de preservação que estão sendo administradas e enquadradas e inseridas no projeto dia a dia para gerar ativos e vender eles, ativos tokenizados, e vendê-los para a Europa e Estados Unidos principalmente. Já tem alguns clientes interessados também na Ásia, atrás desses tokens. O crédito de carbono, como também é conhecido, é feito por meio da CPR Verde. O selo é emitido por empresas certificadoras e atestam que o local está ambientalmente correto e preservado. A CPR, a Cédula de Produto Rural, ela é um título que já é utilizado no mercado desde muito tempo. A Lei 8929, ela foi criada em 1994. E a CPR sempre foi uma promessa de entrega de produto rural. A CPR Verde, ela é uma promessa de preservação de determinada área. Então, alguma empresa com capacitação a nível ambiental para fazer isso, vai atestar que determinada área consegue proteger, consegue sequestrar certa quantidade de carbono. E aquilo gera um crédito, gera um positivo daquela área, daquela floresta, ou não necessariamente floresta, daquela área de preservação ambiental, enfim, daquele espaço, para dizer, né, esse espaço aqui, ele sequestra tanto de carbono. E aí isso é sedimentado numa CPR, nessa Cédula de Produto Rural, que não vai, nesse caso, prometer entrega de produto, vai prometer aquela preservação. E no mercado, isso é possível de se vender, é possível de se comprar. Então, essa CPR, ela vai ter um valor. E é esse valor que é comercializado como uma das formas existentes de se comercializar o crédito de carbono. Os créditos de carbonos tradicionais que são utilizados hoje, eles são muito importantes, são muito bons. Mas o próximo nível, o próximo passo é preservar, né, recuperar as áreas degradadas, preservar as áreas que nós temos hoje. O empreendimento já está na etapa final de liberação de um investimento superior a um bilhão de dólares de um grupo internacional de Nova York e nos Estados Unidos para a implementação das próximas etapas do projeto. Com esse aporte financeiro, a região adquirida deve ser ampliada para 10 milhões de hectares até o final de 2028. Uma área equivalente ao estado de Pernambuco. Então, hoje nós começamos, plantamos a semente de aquisição dessa pequena área, porque ainda não temos os recursos que o Fundo Americano disponibilizou. A gente vai receber um aporte bem superior a um bilhão de dólares na primeira fase. Recebe um bilhão de dólares na primeira fase e, no decorrer dos anos, vai se incluindo para poder fazer o quê? Para poder manter esses projetos, né? A floresta amazônica é conhecida como o pulmão do mundo, tem um ecossistema único e diversificado. E a possibilidade de comercialização do crédito verde é importante para reduzir o desmatamento e preservar as riquezas naturais do local. Ao preservar um bioma, ao cuidar do ambiente de um sistema, do meio ambiente de um sistema, a legislação permite que aquela pessoa responsável por essa atividade consiga, de certa forma, criar renda ou consiga criar um ativo com essa preservação, que é a ideia do que está sendo feito nesse projeto. A gente tem o prazer de poder estar junto. E essas atitudes vão de encontro com uma tendência mundial de preservação e sustentabilidade. Isso porque, no ano passado, a União Europeia aprovou a lei anti-desmatamento, proibindo a importação de produtos agrícolas que venham de áreas desmatadas. O cenário mundial, ele visa muito a proteção ambiental. O exemplo do Regulamento 1115 da União Europeia, ele deixa muito claro a materialização dessas políticas. O Green Deal, o Biodiversity Strategy, entre outras. O Regulamento 1115, ele deixa muito claro essa materialização. Então, a CPR Verde, ela vai permitir que aquele produtor que já tem que preservar, de certa forma, precisa preservar aquela área, que ele não só mantenha preservada a área e aí consiga comercializar a sua lavoura dentro de um mercado legal, como ganhe também em cima daquela preservação. Produtores rurais estão investindo cada vez mais em sustentabilidade na cafeicultura. O café é cultivado em 451 municípios mineiros. Segundo o governo do estado, mais de 99% das propriedades mineiras que produzem o grão não apresentam evidências de desmatamento. E essa preservação, além de ser uma atitude sustentável, pode, no futuro, gerar renda para o produtor rural. Com um pouco de maturidade da evolução dessa relação, daqui a um tempo, no futuro, nós vamos enxergar, de fato, essas áreas de preservação ambiental, dessas fazendas, desses sítios, enfim, essa produção e em várias culturas, a cafeicultura, soja, milho, enfim, todos os espaços, toda propriedade rural precisa ter sua área de preservação. Então, todo esse contexto, todo esse mercado vai poder, de fato, vender este crédito ou utilizar de outra forma, utilizar como garantia. vai poder utilizar, na verdade, este ativo, que é a CPR Verde, para o seu negócio em si. O Brasil é líder mundial na produção e exportação de café. E a preservação das áreas plantadas do grão trazem resultados positivos para a cafeicultura. O café brasileiro, ele é o café cotado para atendimento da legislação mundial sobre preservação ambiental. O Brasil tem muitos esforços sendo construídos para mostrar que a cafeicultura brasileira é socioambientalmente sustentável. E eu acho que, linkando isso com a preservação ambiental, que a própria CPR Verde também vai atestar que acontece, a cafeicultura brasileira tem muito a ganhar. Com a preservação das próprias áreas, mostrando que o café é sustentável e das propriedades de uma forma geral com a CPR Verde. Vamos acompanhar agora como andam os trabalhos com a colheita de soja e do milho verão no Brasil. A colheita da safra de soja 2023-2024 atingiu, no último levantamento, 32% da área cultivada no Brasil, contra 23% uma semana antes e 25% no mesmo período do ano passado, de acordo com o levantamento da AG Rural. O ritmo seguiu puxado por Mato Grosso e Paraná, onde os trabalhos já avançam para a reta final em algumas regiões. Mas o destaque da semana foram as chuvas registradas no Rio Grande do Sul, que colocaram freio ao estresse hídrico enfrentado pelas lavouras, devido a um período mais quente e seco no início de fevereiro. Com grande parte das lavouras em enchimento de grãos, porém, o Estado precisa de mais chuvas nas próximas semanas, para não registrar perdas significativas de produtividade. Segundo a consultoria de mercado, o plantio do milho Safrinha 2024 atingiu, no último levantamento, 59% da área estimada para o centro-sul do Brasil, contra 38% na semana anterior e 40% um ano antes, de acordo com o levantamento da AG Rural. Puxada por Mato Grosso e Paraná, mas com forte ritmo também em outros estados, a semeadura do centro-sul é a mais acelerada da série histórica da consultoria de mercado, iniciada em 2013. O milho verão 2023-2024 do centro-sul, por sua vez, estava 34% colhido na mesma data, contra 25% na semana anterior e 19% no mesmo período do ano passado. O Balanço no Campo está de volta. Vamos ver como fechou a cotação do café no mercado. Cotação do café. Oferecimento. Fertipar Sudeste, porque o agro não para e a sua lavoura não pode esperar. O café tipo 6, bebida dura, foi negociado a R$ 1.018. Já o tipo 7, bebida dura, fechou em R$ 1.000. O tipo 6, bebida riada, foi negociado a R$ 939. E o tipo 7, bebida rio, fechou em R$ 847. No mercado futuro, a cotação do produto com vencimento em maio, fechou em R$ 234,40. Já o café conilômica corrida, tipo 7, 8, com até 13% de umidade e até 5% de broca, foi negociado a R$ 817 a saca. Acompanhe as cotações de outros produtos agrícolas. A saca do milho foi vendida entre R$ 57,00 e R$ 60,00. A saca da soja foi negociada entre R$ 98,00 e R$ 102,50. O feijão carioca extra Nova Safra foi negociado a R$ 327,57 a saca. A rouba do boio foi vendida entre R$ 200,00 e R$ 214,50. E o pecuarista recebeu entre R$ 2,65 e R$ 2,90 pelo litro do leite. Você confere agora mais algumas notícias de mercado. As informações são do CPEA, o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada. As vendas de ovos estiveram aquecidas no mercado brasileiro no balanço da primeira quinzena de fevereiro, segundo pesquisas do CPEA. Como resultado, os preços subiram nas principais regiões produtoras do país, atingindo na média parcial deste mês o maior patamar desde julho de 2023. De acordo com pesquisadores do CPEA, a maior procura por ovos, típica de início de mês, ganhou reforço com o retorno das aulas, além da intensificação das compras por parte de redes atacadistas e varejistas para o período da claresma. Ainda conforme colaboradores do CPEA, apesar da pequena retração nas vendas durante o carnaval, a disponibilidade está limitada, levando à expectativa de novos reajustes positivos nas próximas semanas. Levantamentos do CPEA apontam que a oferta de laranja pera está cada vez mais restrita no estado de São Paulo, sustentando o movimento de alta dos preços. Nesse momento caracterizado como entre safra, o mercado vem sendo abastecido, sobretudo, por peras temporãs e volumes remanescentes de variedades tardias. Mas alguns produtores já começam a colher alguns lotes de precoces, com o objetivo de suprir a baixa oferta da fruta. Diante da escassez de laranjas, o preço das precoces está relativamente alto e semelhante ao das tardias, entre R$ 70 e R$ 80 a caixa. Vale lembrar que as precoces estão sendo destinadas apenas ao mercado in natura, tendo em vista os baixos volumes e a maturação ainda aquém da ideal para o processamento. O Balanço no Campo fica por aqui. Para rever nossas reportagens, acesse o site da Rede Mais ou nossas redes sociais. Te espero no próximo programa com mais notícias do agronegócio. Até lá! Tchau!